Vim modificar a direção Do branco dessa paixão Sem cor Vim pra te pintar de outra cor Só para mim Vim pra afogar o coração Nas águas dessa paixão Sem dor Tinha que pintar a sensação Só para mim Claro como a lua que nos prateou Negra como o chão onde esse amor deitou Clareou Fez amor no coração Clareou Me diz a cor dessa paixão Vim pra conhecer o teu calor E o sol que te bronzeou Assim é Tinha que sentir você suar Só para mim Poupou Vim pra te fazer tocar tambor Pro branco conquistador Assim Tinha que fazer você dançar Tinha que fazer você dançar Só para mim Parou O sol Parou Parou com a lua que nos prateou Negra como o chão onde esse amor deitou Clareou O Fez amor no coração e clareou Me diz a cor dessa paixão Claro como a lua que nos prateou Negra como o chão onde esse amor deitou Clareou, oh oh, fez amor no coração e é Clareou, oh oh, me diz a cor dessa paixão Clareou, oh oh, fez amor no coração e é Clareou, oh oh, me diz a cor dessa paixão Clareou, oh oh, fez amor no coração Clareou, oh oh, me diz a cor dessa paixão Clareou, oh oh, me diz a cor dessa paixão Clareou, oh oh, fez amor no coração Clareou, oh oh, me diz a cor dessa paixão Clareou, oh oh, fez amor no coração Clareou, oh oh, me diz a cor dessa paixão Clareou, oh oh, fez amor no coração e é Amém.